Gente, olha, a nossa moto já tem dono, ele tá aqui feliz da vida. Domingão, já imaginou você acordar com uma moto de 16 mil reais na sua garagem? Pois é, velho, eu tava nem assistindo, tava do lado da televisão, quando eu vi falar meu nome, sabe? Aí eu olhei e confirmei. O Luiz, que veio da Ceilândia, me disse que comprou com RC Neto. Você mora em frente ao RC Neto? Em frente ao RC Neto. Ele é pé quente, hein? É pé quente, de lá a gente tá enxergando ele. Maravilha! Tá sempre acreditando, tentando concorrer no Capital de Prêmios? Todo tempo eu compro, todas as semanas eu compro. Valeu a pena acreditar? Valeu, eu acreditei, comprei e ganhei. Você que tá aí do outro lado, pode viver essa emoção sim, é só acreditar no Capital de Prêmios. Olha, sete anos realizando sonhos e mudando vidas. Vai fazer o que com 16 mil reais? É, pagar as contas mesmo, que é o que mais a gente tem, né? E pra frente, precisar, a gente vai pagando as contas também. É isso aí! Muito bem, agora o próximo vai ser você, hein? Capital de Prêmios há sete anos, realizando sonhos.